O último boletim revela que Clevelândia já registrou até o momento 133 casos da Covid-19. Destes, 113 já curados, 34 suspeitos e monitorados, 308 descartados e 8 mortes. Por chamada de vídeo, o secretário de Saúde de Clevelândia, Rafael Barbosa dos Santos, falou desses números. Os dois do asilo são de 66 anos para cima, uma faixa etária mais alta. As outras duas mortes, das oito mortes, seis são do asilo, outras duas que são de pessoas fora daquele contexto. A morte mais jovem, que foi de 47 anos, ela não é do asilo. Era o perfil de uma pessoa que tinha complicações. E, na verdade, é assim, ela descobriu que tinha uma diabetes quando ela foi hospitalizada, ele não tratava essa diabetes. Sim. E os idosos, evidentemente, do asilo, já por comorbidades, que houve essa mortandade maior. A idade avançada e as comorbidades, que fez com que isso se agravasse mais, né? Neste momento, os números se estabilizaram. A gente chama aí, numa linguagem, de platô, né, Ari? É quando se estabiliza. Se estabiliza internamentos, hospitalares, novos casos, cadeia de transmissão e os curados. Então, a gente vai fazendo uma equalização. E quando ele chega ao ponto de um platô que se tem aí uma certa estabilidade, ele traz uma tranquilidade momentânea pra nós, né? Então, foi isso que a gente observou. E em decorrência também daquele fechamento de 14 dias dos serviços não essenciais, tá fazendo assim, tá tendo um resultado muito positivo daquele período. Mas isso não significa que nós não temos ainda o risco de dar uma continuidade aí com números subindo novamente, né, Ari? Porque enquanto não tiver uma vacina, não existe aí nenhum tipo de tranquilidade com a pandemia de Covid-19. Não há casos graves neste momento. Desde o início, nós viemos aí trazendo ações e a gente só intensificou. E do momento que nós estabelecemos uma unidade específica para tratar casos respiratórios, que é uma unidade sentinela, e organizamos e reorganizamos o fluxo do pronto-atendimento, a gente conseguiu ter o controle mais próximo.